Deus enviou Seu Filho amado Pra perdoar Pra me salvar Na cruz morrer Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo como o Pai está Porque Ele vive Posso crer no amor Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Porque a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Porque vivo está Eu sei Eu sei Amém. 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 Amém.